Olá, sejam bem-vindos a mais um Programa É Justo, programa de realização da TV ONAP com a parceria da Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que são os três anos da Operação Lava Jato. Convidamos para isso o advogado, professor universitário e escritor, o doutor Luiz Scarpino. Bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelo seu aceito ao nosso convite. Doutor João, muito obrigado pelo convite, obrigado por participar desse Programa É Justo, pela TV ONAP, é sempre uma oportunidade bem interessante para a gente discutir. Você traz excelentes convidados e me sinto honrado de estar aqui com você discutindo esse assunto que é bastante instigante e leva bastante a curiosidade das pessoas para entender o que se passa, vez que hoje em dia o noticiário nosso, há algum tempo, ele apenas está monopolizado em discutir a questão da Lava Jato. Sem forma de dúvida, mexeu com a sociedade. O judiciário, pelo que o senhor está vendo, o judiciário até teve um pouco mais de glamour com essa operação. Isso acontece mesmo? A sociedade está se sentindo mais protegida, vamos dizer o termo? Não sei se protegida, mas vamos dizer que ela se sente mais, de certa forma, que as coisas estão funcionando um pouquinho mais. Nesse sentido, a Operação Lava Jato começou com algo relacionado a um crime de lavagem de dinheiro, uma coisa muito simples em termos de dimensão e, de repente, foi puxando o fio da meada e descobriu-se que isso tinha como origem uma corrupção na Petrobras e quando vê envolvimento de políticos, envolvimento de grandes empresários, enfim, e a gente não sabe ainda até onde pode chegar, dado o alcance e a sua abrangência em termos daquilo que ela vem descobrindo e ela vem punindo. Então, nesse sentido, ela trouxe, sim, um grau de esperança à maior população, de um sentimento que o judiciário é capaz de passar limpo não só àqueles pequenos atos, àqueles crimes menores, mas sim àqueles grandes cometidos por aqueles que, historicamente, sempre passam em colonies, ou seja, sempre passam sem ter uma punição. Nesse sentido, há, sim, numa certa medida, uma identificação muito grande com as pessoas que estão encabeçando essa operação, ou seja, por exemplo, no seu grande flanco em Curitiba, que o pessoal brincou chamando de República de Curitiba, enfim, a identificar lá o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, a Força-Tarefa da Lava Jato, enfim, dos procuradores do Ministério Público Federal. Então, nós temos ali uma certa identificação com pessoas, embora eu repute que o sucesso dessa operação se dê pelo fato de que as instituições estão muito mais prontas, porque não só de um juiz ou de alguns procuradores uma operação dessa envergadura se faz. É preciso de toda uma estrutura do Poder Judiciário, de servidores, de Polícia Federal, de peritos, enfim, investimentos no Ministério da Justiça, então, e a própria mesma conjuntura judiciária, por exemplo, para o Tribunal Regional Federal, STJ e Supremo Tribunal Federal, darem sustentação. Não para dizer que o juiz sempre acerta ou erra, mas no sentido de que as pessoas estão democraticamente mais maduras para a ponto de conseguir conflagrar as operações como essa sem cometer grandes erros e, enfim, atingindo resultados que a população, ela consegue verificar e aplaudir. Por que o processo é Curitiba? A sociedade às vezes pergunta isso. Por que não São Paulo, Brasília, né? Por que é Curitiba? Ela começou com uma investigação em Londrina e aí um lava-jato em Londrina, o Youssef tinha um lava-jato em Londrina, ele estava sediado em Curitiba e, de repente, por conta disso, do primeiro crime de lavar dinheiro ter sido praticado nessa região, lá de Curitiba, houve uma afetação do juiz local, que era o juiz Sérgio Moro, que era um dos juízes da Vara Federal, que é de crimes federais, de lavar dinheiro, e é especializada em crimes de lavar dinheiro e colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro. A partir de então, todos aqueles crimes relacionados com esse primeiro fato, que se descobriu que tinha relações intrínsecas com a Petrobras, apenas estão em Curitiba. Nós temos outras frentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, Brasília. Então, temos alguns desdobramentos da lava-jato em outras cidades, até mesmo a parte do Supremo Tribunal Federal, por conta de que, às vezes, os crimes estão relacionados, tiveram como origem parte daquilo que foi descoberto na lava-jato, mas que não necessariamente tem a ver com crimes relacionados à Petrobras, que, por decisões das mais distintas, chegando até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que esses processos deveriam estar em Curitiba. Mas, por exemplo, vários réus, você tem réus, por exemplo, Sérgio Cabral, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, está sendo processado por um desdobramento da lava-jato no Rio de Janeiro, porque ali não se identificou que tinha crimes relacionados à Petrobras. Embora as investigações que fizerem lá, com empresas que tinham esquemas corruptivos na Petrobras, também tinham no Rio de Janeiro. Então, vimos que a importância disso acaba se agigantando a ponto de estartar várias frentes de investigações e de operações do Brasil afora. Nós estamos com vários políticos presos, empresários presos, outros presos já saíram, mas com a nova versão para depoimento do ex-presidente Lula. Que percussão nós temos isso para o processo? Olha, a rigor, um depoimento de um testemunho, de um interrogatório, de um réu comum, é um ato normal do processo. É o ato derradeiro que vai dar fim à instrução do processo. A partir dali, então, o processo vai estar pronto para julgamento e para sentença. Entretanto, como se trata de um ex-presidente do Brasil, e um ex-presidente que ainda hoje nutre um certo sentimento de benquisto à população, isso gerou uma comoção muito grande, colocando-se até como um choque entre um réu versus juízo, que é algo absolutamente impróprio. Entretanto, é algo emblemático mesmo. Nós estamos em uma democracia, a Constituição Federal de 88, e agora, em 2017, temos um ex-presidente dos bancos dos réus, tendo chances, claras chances, de ser condenado por corrupção, por lavar dinheiro, enfim. Então, esse é algo emblemático. Não para a operação em si, diria eu, mas do ponto de vista simbólico de como que a justiça está chegando. A justiça não chega apenas naquele Zé Coitadinho que furtou a venda da esquina, ou aquele sujeito da periferia que traficava drogas. Ela pode chegar também aos altos rincões, aos grandes cargos, e que, de certa forma, acaba gerando um sentimento confuso na população, de que pessoas que gostam do político, às vezes, sentem traídas e, às vezes, não querem acreditar naquilo lá. E, de outro lado, algumas pessoas falam assim, olha, que bom. Finalmente, a justiça está chegando também, até para quem já foi, ocupou a mais alta função do Brasil. Então, de certa forma, creio que é um senso de justiça e, ainda que se fale, ah, mas o fulano, o juiz não deveria julgá-lo porque ele fez isso, fez aquilo. Particularmente, eu acho que não seria o caso. Mas, ainda que fosse, nós temos outras instâncias que o ex-presidente, por exemplo, poderia recorrer caso fosse prejudicado. Por exemplo, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Então, temos um aparato todo judicial para garantir que, de fato, naquele caso, seja aplicado à justiça. Então, seria até, a repercussão se dá, ah, mas é parcial, é partidarizado. Mas, veja, se não tiver prova, não pode condenar. E, se condenar, vai reverter. Então, me parece que não é o caso que vem acontecendo. Historicamente, as condenações vêm sendo mantidas nesse sentido. Ele não tem mais fulano privilegiado? Não tem fulano privilegiado. É uma ex-autoridade. Teve um tratamento todo respeitoso. Eu assisti às quatro horas e meia do interrogatório que ele sentiu, que ele prestou, mas, como ex-autoridade, pode e é julgado por um juiz de primeiro grau. Inclusive, é uma discussão muito grande. O Congresso Nacional está avaliando essa proposta de acabar com fulano privilegiado, deixando ela apenas para pouquíssimas funções públicas e apenas quando estiver no cargo. Então, talvez, se esse programa estiver gravando daqui a um ano, possivelmente nós tenhamos que falar, talvez, do fim do fulano privilegiado e do que era e do que pode vir a ser. Mas, enfim... É um privilégio usado pelo negativo, né? É. Na verdade, é uma prerrogativa funcional que se atribui a, por exemplo... Autoridades. Autoridades, juízes, promotores, governadores, deputados federais, estaduais, para que sejam processados apenas por instâncias mais especializadas que, de uma certa forma, tirariam todo um calor e um risco de ter algum tipo de influência política negativa. Mas eu acho que nós estamos em outro ambiente, diferente daquele que a Constituição de 88 aprovou e, de uma certa forma, a experiência do fulano privilegiado vem demonstrando que a demora em processos e até mesmo o senso de impunidade acaba sendo muito grande, não levando a resultados concretos. Ainda que, por exemplo, se o sujeito é julgado direto no Supremo Tribunal Federal, ele não tem recurso. Ali já começa e já acaba. Como, por exemplo, aconteceu na ação penal 470, conhecida como Mensalão do PT. Aquela ação ali, quem foi condenado, conseguiram entrar com embargos infringentes, mas depois não teve outro recurso, não tinha mais a quem recorrer. Então o processo começou e terminou ali. Agora, de fato, os tribunais superiores, por exemplo, eles não têm aparato suficiente sequer para julgar recursos nossos, quanto mais julgar a autoridade de maneira direta. Então, essa é uma experiência que talvez possa funcionar para dar maior efetividade ao processo. Mas, enfim, vamos ver como isso vai caminhar e até mesmo para que as pessoas tenham o senso de que, olha, o sujeito é uma autoridade, mas vai ser julgado por um juiz assim como eu também sou. Não vai ser julgado por um ministro que ele ajudou a nomear, por exemplo. Isso que acaba acontecendo às vezes. O depoimento dele vai ser composto de vários outros depoimentos. Fatos diferentes, assuntos novos, representam a mesma denúncia. Nós temos várias. Então a Operação Lava Jato tem 40 fases iniciadas. Algumas delas já terminadas, outras em andamento. Isso apenas na parte de Curitiba, fora ainda, como o Jorge referiu, nos outros lugares que ainda ela possui inquéritos ainda. Agora, o que aconteceu ali no depoimento do ex-presidente Lula? De um dos processos dele, só foram mais outros quatro processos e soube ainda que ele está sendo indiciado por outros crimes e possivelmente o Ministério Público está investigando que a partir daquele depoimento ele possa ter cometido outros atos de obstrução à justiça que talvez possa gerar outro processo. Então aquele depoimento que ele prestou se deu no caso do triplex de Guarujá e do armazenamento de cargas pagos pela OAS. Isso tudo respaldado por inúmeras provas, as quais tem um indicativo muito grande de envolvimento do ex-presidente e que pode significar simbolicamente a condenação de uma pessoa que estava à frente de outras pessoas que praticaram comprovadamente atos de corrupção. Então há se ver e se esperar a conclusão desse processo. Nós tivemos o depoimento de outra peça importante, famosa, que é do ex-ministro Palocci, que continua preso. O depoimento dele foi marcado por algumas características esquisitas ou não tão normais, porque ao mesmo tempo que ele responde perguntas, ele diz ao seu final que está à exposição do juiz. Qual a intenção dele com essa fala nesse depoimento? É, ele é ao final dos processos, dos depoimentos e dos interrogatórios, o juiz Sérgio Moro ele dá um tempo para a parte, manifestar, enfim, algo que está inusual, não se acontece nos foros do dia a dia, mas é como exercício de autodefesa e o ex-ministro Palocci, nosso ex-prefeito aqui da nossa cidade, inclusive, ele manifestou-se no sentido de que ele tinha muito a falar e se o juiz o quisesse, poderia dar mais um ano e meio de prazo para a Operação Lava Jato continuar. O que é isso? Um indicativo de que ele poderia estar negociando uma delação premiada, fato este que está sendo aventado de maneira muito vigorosa, porque depois de que o Marcelo Odebrecht e todo o seu grupo de executivos delataram e desnudaram uma série de outros crimes que estão acontecendo, Palocci se vendo numa situação bastante prejudicada, principalmente depois de outra delação famosa, agora do João Santana e de sua esposa, que colocam o Palocci na rota de colisão e muito mais do que isso, outros esquemas envolvendo, talvez, financiamento de BNDES, então, como exercício de defesa, ele destituiu o advogado dele, que não aceita fazer delação, contratou um outro e parece que tem muito mais a revelar, dizem que, e aí é uma especulação, em razão do seu envolvimento muito grande com instituições financeiras, com o Poder Judiciário, ele poderia levar a Operação Lava Jato por uma outra dimensão, então pode ser que ano que vem nós temos uma Lava Jato, ano 4, com fatos novos, porque a Operação Lava Jato ainda vai continuar, mas talvez julgando os fatos que já estejam desnudados, apenas com comprovação ou não, condenações ou absorvições, mas a depender do que está acontecendo agora, pode ser que a Operação Lava Jato ainda não tenha chegado no seu prazo final de investigação e de novos crimes. Porque ele deixa claro, né, que ele vai, talvez o que ele diga aumente mais um ano, ano e meio de investigação, né? É emblemático, sim. O Moçul tem alguma arma, mais munição, mais lenha para colocar na... É um exige defesa porque na delação premiada, o réu ele acaba tendo o benefício de reduzir a sua pena. E nesse sentido, ele troca, em nome do que ele está a entregar, o juiz, o Ministério Público negocia com ele, é uma fixação de penalidade, então, e o regime de pena. Então, para ele, se ele contar coisas que ninguém sabe e demonstrar e comprovar documentalmente isso, isso puder ser concreto, ele vai ter o benefício de ir para casa antes, sendo que no horizonte atual, considerando o tanto de prova que pode acontecer, o réu faz a conta, olha, eu tenho chance de ser absolvido, então não vou contar nada do que eu não sei, ou eu sou o culpado e eu acho que eu tenho grande chance de não ser absolvido em nenhuma esfera, logo, posso tentar colaborar com a justiça em nome de entregar novas frentes de investigação para que, então, eu tenha um benefício pessoal. Engraçado, João, nas minhas pesquisas, eu apurei isso, eles colocam um delator com outra pessoa não delatada para tentar forçar uma pessoa, um réu a tentar convencer o outro a delatar, fizeram isso com o Youssef, que foi o primeiro delator, sempre que alguém, o Ministério Público, Polícia Federal tinha desconfiança com quem podia delatar, colocava na cela dele, ele ficava na orelha, tentando convencer o cidadão a também colaborar com as investigações e, não por outra, o Palocci está muito próximo do Marcelo Odebrecht, que acabou, então, de delatar, talvez isso como indicativo de que haja um aconselhamento muito forte do Odebrecht de que, olha, Palocci, seu horizonte talvez não seja tão bom, então busque a delação que talvez você possa combinar como você vai sair dessa. Doutor, nosso tempo voou, acabou, né, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Esperar, vir para um quarto ano explicar as nuances, né, dar parabéns pela sua obra que está vendendo bastante, já estou sabendo, né. Está ganhando os louros também da Academia de Letras, já, já, né. Não, nem de longe, nem de longe. E parabéns, então, também pela publicação da sua obra. Obrigado, João. O livro Sérgio Moro, O Homem e o Juízo Brasil, eu lancei ele no ano passado, pela Editora Novo Conceito, foi o primeiro livro do Brasil a ser lançado sobre esse assunto e eu trato academicamente aí sobre a Lava Jato e sobre o homem que está por trás disso, queria entregar para você. Muito obrigado, agradecemos. E todo prazer aí. Muito obrigado. E quem sabe, com outra oportunidade, posso até atualizá-lo e conversar mais sobre isso. O quarto ano. Muito obrigado pela generosidade. Muito obrigado pela presença de novo. Obrigado. É você de casa, muito obrigado pela atenção, deixando o convite para o nosso próximo encontro, onde temos outro assunto da atualidade a ser debatido. Obrigado. 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 Obrigado.